A novinha diz que tá A novinha diz que tá Sola, sola, menina Sola esse negócio, samurai Muito coitado Uma, dois, pés, pra unir os CDs Estourado em todo o Brasil Tamo junto, rapaz A novinha diz que tá Tá doidinha pra sentar No colinho de painho Ela senta sem parar A novinha diz que tá Tá doidinha pra sentar No colinho de painho Ela senta I love you Já tá sentando, menina Ô, menina, você já pensa maldade Senta, 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 senta Senta, 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 senta com vontade No colinho de painho Ela senta com maldade No colinho de painho Ela sentou com maldade Senta, 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 senta Senta, senta, senta com vontade No colinho de painho Ela senta com maldade Senta, 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 senta com vontade No solinho de painho, ela senta com vontade Senta, 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 senta com vontade No solinho de painho, ela sentou com maldade Eu vi, viu, mas hoje é que tu viu, menino? Pois é, olho viu e vou capir, menino Uh, coitada Telefone de contato 982-19-1844 Ou 982-17-1577 Não falta música pra telefone não, esclamado Uh, coitada Uh, oh, maconjeco Tu fica quietinho do jeito que amanhã te ensinou, menino Ô, maconjeco Que tiro foi esse, hein, maconjeco? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Uh, coitada Um alô especial da vida do Chica Banda Meu Mário CD, DJ Bruno Mix Tô com minha cerveja estourada em todo o Brasil Uh, coitada Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse que tá um arraso? Samba Desfila com as amigas Desfila com as amigas vai Samba Na cara com as amigas vai Samba Desfila com as amigas vai Ô, ô, maconjeco Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse que tá um arraso? Samba Na cara das amigas vai Samba Desfila com as amigas vai Samba Na cara das amigas vai Samba Desfila com as amigas vai Samba Desfila com as amigas vai Samba Na cara das amigas vai Samba Desfila com as amigas Samba Na cara das amigas vai Samba Desfila com as amigas vai Samba Na cara das amigas vai Samba Joga isso aí rapaz Joga isso aí Samba Ô, 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 maconjeco Essa tá estourada Em todo paredão Filó dos paredões A resenha do verão Verão 2018 CD volume 2 Estourada em menino Fica no CDs do floral As do CDs Uh, coitado Essa é pra as meninas desse Foi uma aluna na canjeca É a filó dos paredões Paredões rapaz Uh, coitado Na frente do paredão Ela acena só pra mim Vai descendo bem gostoso Com seu corpo bem molinho Na frente do paredão Ela acena só pra mim Com seu corpo bem gostoso Ela faz molim, 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 molim Molim, 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 molim Ela empina só pra eles Só pra eles E o menino Boa menina E a dança do ventre É Uy, coitado Na frente do paredão Ela acena só pra mim Vai descendo bem gostoso Com o corpinho molim, molim Na frente do paredão Ela acena só pra mim Com o swing da filó O corpo molim, 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 molim Ô vai molim, 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 molim Ô vai molim, 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 molim Ela acena só pra ele, só pra ele, mano, velho É só pra samurai, rapaz Molim, 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 molim Ô vai molim, 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 molim Ô vai molim, 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 molim E vai molim, 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 molim Ela acena só pra mim Uh, coitado Manda um forte abraço pra minha divulgadora estourada Lavinha, cedei Alagoas, tamo junto, misturado Ítalo, cedeis, humoral, tamo junto Rapaz, é muita gente demais Vai jus de gravações, tamo junto Gustavo, cedeis, o pifoco Uh, coitado Mas menino Isso ainda é esse, Matuzeca Ô, 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 seu murai A voz tá quitada, menino Telefone pra contato é o sete três nove oito dois zero um trinta e um vinte e um Contrate que a gente vai fazer show passa pra essa galera Uh, coitado Alô, novinha Põe a mão no chão Ficando vinte e quatro pra brocar no paredão Alô, novinha Deixa de emoção Ficando vinte e quatro pra brocar no paredão Ô, vai de popô no chão Vai de popô no chão E vai de popô no chão Uh, coitado E vai de popô no chão E vai de popô no chão E vai de popô no chão Ô, 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 Macuzeca Essa é minha antiga, Macuzeca As novinha vai descer e popô no chão Uh, 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 não é Macuzeca Não é Macuzeca As novinha vai descer e popô no chão Alô, novinha Põe a mão no chão Ficando vinte e quatro pra brocar no paredão Alô, novinha Deixa de emoção Ficando vinte e quatro pra brocar no paredão Vai de popô no chão Vai de popô no chão Vai de popô no chão Vai, menina, vai Macuzeca As menina desce até o chão Mexendo o popôjão E fica com a sensação Põe no vinho Vai de popô no chão Vai de popô no chão Põe no vinho Vai de popô no chão Uh, coitados O alô são esperto Rapaz, tá Rony, o sucedês O moral, o rujinho, o sucedês Rapaz, o rapaz, o rapaz e o petez Estourado em toda a Bahia e em todo o Brasil Mas menino na taca, produções e eventos Uh, coitado Ô Macozeco, tu fica quietinho aí no estúdio de Jubeba Gravações, Macozeco Tu fica quietinho aí do jeito que mamãe te ensinou, menino Mas menino, eu não sei cantar esse negócio não, menino Vai, Ligerinho Então solta sua batida aí Coitado A menina assanhada sobe no paredão Depois da meia-noite ela vai botar pressão A menina assanhada sobe no paredão Depois da meia-noite E desce até o chão, e desce até o chão Quicando com bu noção, quicando com bu noção Quica, ô quica, ô quica com bu noção Quica com bu noção, quica com bu noção Ô quica, quica, quica com bu noção Ô menina, me ensina o que com esse negócio aí, menina E quica, e quica, e quica com bu noção E quica, e quica Uuuuh, coitada Vai, Ligerinho RFC3, seu pico DJ Bruno Mico, estamos juntos A menina assanhada sobe no paredão Depois da meia-noite ela vai botar pressão A menina assanhada sobe no paredão Depois da meia-noite ela vai botar pressão Quica com bu noção, quica com bu noção Quica com bu noção Uh, coitada Quica com bu noção, quica com bu noção Quica com bu noção Ô quica, 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 quica Quica com bu noção Quica, quica, quica Quica com bu noção Ô quica, quica Quica essa bunda noção Ô quica A menina lá no paredão faz bem assim com bu noção Ô quica, quica, quica Ei, quica no paredão, ei, quica, quica, quica Pega no paredão, fica mais gostoso, pega no paredão Ei, quica no paredão, ei, quica no paredão Nossa, olha o Zerinho, menino, esse dedo é de mole, é, Niu? Coitado! Adiós Mas menina, uma menina me chamou pai no baile dos novinhos Deixei meu galo, marco o reto em casa e fui lá a sentar Foi no baile dos novinhos, só parou a sentar O novinho, sapequinha, não parava de me olhar Foi no baile dos novinhos, só parou a sentar O novinho, sapequinha, não parava de me olhar Eu fiquei de boa, fui quicar no calcanhar Quiquei 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 Rasta aí, ligeirinho Avelcidez.com.br Juntos e gravações, tamo junto misturado Foi no baile dos novinhos, só parou a sentar Os novinham, sapequinha, não parava de me olhar Foi no baile dos novinhos, só parou sentar Os novinham, sapequinha, não parava de me olhar Eu fiquei de boa, fui quicar no calcanhar Eu nem ia nesse baile, mais uma amiga me chamou e eu fui Deixei meu galinho lá em casa chorando, Marco Jeco, ô Marco Jeco Eu vim aqui no baile dos novinhos, eu acho que tá, meu filho Uh, coitado Uh, coitado Mas rapaz, os novinhos de hoje em dia são tudo experiente, viu? Rapaz, sofrem lá os paredões Uh, coitado Os novinhos experiente, gosta de emoção Tomando catuaba, ele quer chamar atenção Os novinhos experiente, gosta de emoção Tomando catuaba, ele quer chamar atenção Eu desço bem gostoso Eu desço bem gostoso Balançando o popozão Eu desço bem gostoso, eu desço bem gostoso Eu desço bem gostoso, rebolando o popozão Eu desço bem gostoso, eu desço bem gostoso Eu desço bem gostoso Uuuuh, oitá! Ligerinho das peças Sampilão dos paredões Alojus e gravações Tamo junto e misturado O novinho experiente Gosta de emoção Tomando o catuaba Ele quer chamar atenção O novinho experiente Gosta de emoção Tomando o catuaba Ele quer chamar atenção Eu mexo o popozão 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 Ele quer botar pressão Eu mexo o popozão Eu mexo o popozão Eu mexo o popozão Aí lá no paredão, as meninas pegam no paredão, empinam o popozão E descem até o chão E descem até o chão, e descem até o chão E descem até o chão, ele gosta de emoção E descem até o chão, e descem até o chão E descem até o chão, ele gosta Rapaz, quero mandar um forte abraço pro meu parceiro Ronilson Ô Ronilson, tamo junto e misturado rapaz Eu sou a fila dos paredões, Renata, Produções e Eventos Já tá gravando aí, samurai? Ô menino, me avisa aí que eu não sei esse negócio não, rapaz Vamos levar o trabalho a sério É a fila dos paredões, rapaz Uh, coitado A Margarida diz que tá, solteirona pra quicar Ela quica bem gostoso, faz o ex delirar O mundo roda, fila, anda A catraca gira se o ex sentiu saudade Volta pro final da fila, o mundo roda, fila, anda A catraca gira se o ex sentiu saudade Vamos quicar Quica, 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 quico, popozão Vai descendo bem gostoso na frente do paredão Quica, 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 quico, popozão Vai descendo bem gostoso na frente do paredão Quica, 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 quico, popozão Vai descendo bem gostoso na frente do pardão Quica, 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 quica o popozão Vai descendo bem gostosa, fica no paredão Na frente do paredão, as meninas ficam todas assanhadas Vira o bumbum e começa a ficar bem gostoso Ô Margarida, ô Margarida, eu não vou nesse palco não Margarida Ô meu Deus, eu sou o seu voto, que é uma bagunzé Ô coitado Manda um alô de perto pra Balbino Cedeis Alex Cedeis, com moral da chulé A Margarida diz que tá, sou ferona pra quicar Ela quica bem gostosa e faz o ex delirar A Margarida diz que tá, sou ferona pra quicar Ela quica bem gostosa e faz o ex delirar O mundo roda, fila, anda, a catraca gira Se o ex sentir um soldado, volta pra trás O mundo roda, fila, anda, a catraca gira Se o ex sentir um soldado, volta pro final da fila Quica, 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 quica o popozão Vai descendo bem gostoso na frente do paredão Quica, 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 quica o popozão Vai descendo bem gostoso na frente do paredão Quica, 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 quica Bota o popozão, bota o popozão Vira pro novinho, vai, vira, 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 vai Quica, 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 quica o popozão Ela desce bem gostoso na frente do paredão Quica, 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 quica o popozão Ela desce bem gostoso na frente do paredão Uh, coitado Mas menino, ô targarida, tu sabe dançar demais Margarida, vestiu esse passinho aí, Margarida Ô menina Ô menino, vamo levar a sério o trabalho Pelo amor de Deus, menino Uh, coitado O Higa CD, estale o seu CD Pro moral de Ilhéus, menino Gustavo CD, tamo junto, misturado, rapaz O Higa CD, estale o seu CD